Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Brie Plates aqui, mais uma corrida aérea no GTA V Online Escola de Aviação San Andreas, San Andreas, corrida Boas vindas de volta, Novalto, valeu Tenho algo diferente pra você desta vez, para isso vou colocar você contra alguns dos nossos outros pilotos idiotas Tente conseguir alcançar a linha de chegada mais rápido que os outros Use o que aprendeu até agora pra vencer esses vermes, vá Se não aprendeu, vai se fuder, tá? Acho que eu aprendi um pouco, né? A galera acabou de sair e já tá procurando um atempão, uma coisa que a Rockstar não conserta nunca É esse searching de players, mas enfim, eu vou esperar a galera entrar aqui e já volto Lembrando que a corrida tá tarde e limpo, trânsito não influencia muita coisa, né? Enfim, é no ar, já volto Rapaziada, eu tô há 8 minutos tentando encontrar gente pra entrar nessa corrida Rockstar, isso tá uma vergonha, você tem que mudar isso agora, entendeu? Tipo, o Pedra do Asfalto tem mil membros Só aparecem 16 pra eu convidar, que loucura é essa Dos 16, poucos estão online, que não aparece os mil, né? Enfim, dá pra ir de Bezra, eu vou de Bezra roxo Roxo, cadê o roxo? Verde corrida, verde claro, azul claro Roxo forte Aí sim, roxinho dá sorte, hein? Roxinho dá sorte Ih, dá pra mexer aqui, ó Ah, não dá não, achei que dá Continuar, continua, meu filho Isso Aposta aí Ih, 10 mil não, que isso, meu filho Tá louco Aposta 1.500 1.500 Dedo meio pra rapaziada Eu já tô com meu paraquedas aí, como? Caso de merda, né? Já tá preparado, vambora Tem 5 pessoas na corrida, eu e mais 4 Torcer, pente, se dá bem Começando aqui pelo Porto de Los Santos Eu com meu Bezra roxinho Lembrando que eu não piloto avião também tem muito tempo Eu estava na BGS, então dei um desconto Fazer de tudo Para conseguir chegar em primeiro Tem o Malandrovsk aí na minha frente Tinha que ganhar ele daí nas curvas Ou então se ele explodir, né? Eita, ó o bug aí do cara Sai fora, mané, jumper É o Alexângelo que tá correndo? Ó Calma, Brunão Vamos entrar na tranquilidade, entendeu? Tem que ser tranquilo, tranquilo, tranquilo Por aí fino Onde é que é? Lá na frente E ele tem que dar a viradinha mais brusca Virou Assumimos aquela liderança Perdemos ela de novo Tá parecendo um Fórmula 1 isso aqui, mané Pega, sobe, sai, sei lá Só não quero que esse cara bata em mim Que a gente vai explodir Se a gente explodir, a gente vai lá pra trás Então, por favor, né, amigo Não me atrapalhe Ele tá dando umas subidas assim esquisitas, cara Esse cara vai acabar mandando a gente pro saco Ó, por aqui Passei ele, hein Passei ele bonitamente Galera, tá tudo atrás Eu tô comandando a prova Tomara que a gente termine assim bonito, né Vai ficar show de boela Podia entrar embaixo da ponte Mas eu não vou arriscar não Porque a curva é fechadinha pra cá, ó Né, então eu não queria fazer uma merda agora Deixa quando ficar mais fácil A gente faz uma merda e tenta explodir Ai Meu Deus Quase que eu faço Ó, o bábulo O maluco explodiu lá Eu só senti o controle vibrar, cara Pra onde? Pra ali Vamos tranquilo Na disciplina Como essa disciplina Galerinha ali Galerisca Cadê? Lá embaixo, lá embaixo Embaixo da ponte agora, hein Aí sim, gostei Lembrando que isso aqui é uma corrida aprovada pela Rockstar Foi um player que criou E ela foi e pegou Até agora nada de Nenhuma dificuldade assim Aparente na prova Tudo muito tranquilo Será que vai ter repetiaco? Não sei Depende Do tempo de prova Vem daqui Eu não costumo vir muito nessa área aqui de Los Santos não Mas pra cá Eu tenho que dar uma explorada Eu vou finalizar em primeiro? Será? Tantantã Tantantã Yeah É Porra Primeiro Aí sim Agora eu voltei Eu fiz a corrida lá no céu de moto Me ferrei Mas agora no céu de avião Me dei bem Vamos pro repeteco? Vamos só esperar aí Ver a pontuação que eu fiz First The famous first 2019 Record mundial? Que isso, meu filho? Eu batia um record mundial? Palmas Palmas pra mim Que isso, cara? Como assim? Você bateu um record mundial Caraca Bruno Matsugou Uma vencedora Deve ter dado bug Mas não é possível Meteu o gostei aqui Enfim Já que o Bruno bateu um record mundial Isso aqui merece um repetiaco Vambora Já volto Eu não falei que o rostinho tinha dado sorte? Vamos investir no rosto Será que a gente bate o nosso próprio record mundial? Eu tô achando isso muito estranho Eu acho que não foi record mundial Mas apareceu ali Eu não posso fazer nada Deixa eu apostar Agora já que eu ganhei Tô confiante 10 mil é muito pra mim Não tô com essa bala toda pra apostar Vamos apostar 7 mil 7 mil Número maneiro Pá Pronto pra jogar E o clássico Deu do bem pra rapaziada Lembrando que agora Eu não sei porque Meu paraquedas não tá aparecendo Se der merda Fedeu, né? Troco é aí pelo Ó o Noob Saibot Ah, lembrando também Que pra ficar um clima mais dark Eu coloquei o clima chuvoso Entendeu? Pra ficar O cara aqui tá de paraquedas Eu não tô Vambora Será que eu ganho Esse 7 mil? Ó lá Chovendo Quero relâmpago Mané Quero trovão Quero a porra toda aí na chuva Geral bonitinho Um do lado do outro Tem 5 players Eu larguei em quarto Vamos pegando Vácuo aéreo Existe vácuo aqui? Não sei se tem vácuo Nessa corrida Deve ter The Famous Vácuo Eu larguei pelo porto Cara, eu adoro Fazer essas corridas aéreas É tipo Pilotar avião Saltos paraquedas É coisa que eu me amar fazer Óbvio Corrida de carro também Tá vendo uma obra Aqui do lado de casa Se vazar o som Eu peço desculpa Tá, gente? Porque vagabundo Não tem hora Pra fazer a obra não Faz a obra A hora que quiser E dane-se os outros Enfim Mó chuvaral, mané Tá difícil de enxergar Aqui a curvinha Salve, Luiz Aí sim Eita, colisão aérea Olha a colisão aérea aí Me dando a primeira colocação Linda Adorei essa colisão aérea Agora vamos administrar a prova, né? Será que agora a gente pode fazer um Um negocinho embaixo da ponte? Vamos tentar? A gente pode explodir, hein? Vai ser difícil, mas a gente... Ó o cara aqui O cara na rebarba já Ó o cara querendo me trollar aqui Sai fora, malandragem Esse cara tá achando que é malandrão Vamos por aqui Ó, vamos fazer uma gracinha embaixo da ponte Ah, filho da mãe, cara! Nem tem míssil na corrida Como é que esse cara me explodiu? Putz, não vai dar pra gente fazer Mais gracinha embaixo da ponte Eu vou com sangue nos olhos Pra derrubar esse cara, mané Não sei se eu vou conseguir pegar ele Mas eu vou tentar Eu não quero nem ganhar a corrida Eu quero explodir esse porno manso Bora Caraca, eu ia fazer o bagulho Ali embaixo da ponte Na moral O viadinho bateu em mim Total antijogo, né, parceiro? Só porque eu bati o recorde mundial Ficou com inveja Recalcado Ai Cinco ultrapassagens Eu ultrapassei quem, meu Deus? Ultrapassei o vento? Quero pegar aquele cara lá Ele tá muito longe, cara Torcer pro segundo colocado Ele dá uma porradinha nele Bora, bora dar um Um negocinho Pra ver se vai mais rápido Quem tiver com dor de cabeça Fecha os olhos Porque eu vou igual Uma bala de canhão Ó Ó Que isso, hein? Peguei mais um pontinho ali Pra andar debaixo da ponte Dei uma travadinha É, eu não vou conseguir pegar o primeiro Colocado nessa Porque o cara explodiu, né? Porque eu tava em primeiro Vacilão Ó Ó Ó O outro explodiu ali também Foi em segundo? Que isso, meu Deus? O cara explodiu ali do nada Tan-tan-tan Tan-tan-tan Não, né? Foi em segundo The Famous Vice É Pelo menos eu bati o recorde mundial na primeira Aí eu tô feliz Segundão Vamos ver 2031 Se não fosse aquele cara Eu acho que ainda batia meu recorde Galera, comentem aí Se vocês acham que foi algum bug Se vocês acham que eu bati o recorde mundial mesmo Porque eu não sei, sinceramente Apareceu a Aliskito, você bateu o recorde mundial Eu fiquei feliz O que vocês acham? Deixa eu ver quanto eu ganhei aqui Eu ganhei 3260 e 1935 RP Galera, eu me amarro com a corrida de avião Comentem aí se vocês gostaram Peço que vocês deem aquele suporte Porque eu só vou continuar se vocês quiserem Então vamos embora aqui, repetir não, modo livre Valeu rapaziada, clica no gostei E as notificações favoritas também Minhas notificações estão aqui na descrição Para vocês darem uma olhada Show, valeu A Braz